Todos poderão jogar Street Fighter VI antes do lançamento no Xbox Series X e S. FIFA 23 confirmado e com data para chegar ao Xbox Game Pass no PC, Xbox One e Xbox Series X e S. Revelados muitos novos detalhes interessantes sobre Starfield, o próximo grande lançamento da Bethesda e Xbox que chega Day One, no dia 6 de setembro, ao Xbox Game Pass. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui com ótimas novidades sobre o Xbox. Então bora começar com a data da beta aberta de Street Fighter VI. Todos poderão jogar no Xbox Series X e S o mais aguardado lançamento da Capcom que está voltando ao Xbox no dia 6 de junho. Claro, o lançamento do jogo é dia 6 de junho apenas, mas essa beta aberta para todos começa no dia 19 de maio, próxima sexta-feira, às 4 horas da manhã, no horário de Brasília, e vai até o dia 22 de maio, segunda também, às 4 horas da madruga. Assim como a última beta fechada do Street Fighter VI, que eu tive a oportunidade de jogar e adorei, será possível cair na pancadaria no jogo com o seguinte conteúdo liberado. Personagens jogáveis, Luke, Jamie, Ryu, Chun-Li, Gilly, Kimberly, Jury e Ken. Conteúdo jogável, criação de personagens apenas na primeira vez, partidas ranqueadas, partidas casuais, partidas da central de batalha, torneios abertos, temos também modo de treinamento, loja central, batalhas extremas diárias, game center diário, desafios diários, cabine de DJ e modo de foto. Estágios jogáveis, centro de Metro City, templo de Genbu, porta-aviões, Tianhong Yuan, ring másculo e sala de treinamento. Para participar dessa beta, deve ser feito um pré-cadastro usando o link do site que eu já deixei aqui na descrição, link oficial lá do site da Capcom para essa beta aberta do Street Fighter VI. E quem aí está ansioso para jogar essa beta e que também está querendo muito comprar Street Fighter VI nos Xbox de nova geração? Comentem aqui embaixo, deixe seu comentário aqui. E agora, uma coisa, algo muito aguardado está acontecendo. Mas uma coisa que eu também estou aguardando aqui é o seu like. Será que você já esqueceu? Vai aqui embaixo, deixa o seu gostei. Não custa nada e me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal também, assim que você não perde nenhuma novidade do Xbox. O que está esperando? Se inscreve aqui com o sininho ativado e todas as notificações. Então agora, bora saber sobre esse jogão aguardado que está chegando ao Game Pass. E finalmente, FIFA 23 está chegando ao Xbox Game Pass Ultimate com o EA Play. A EA, através do perfil EA Play no Twitter, acaba de confirmar inclusive a data. A partir do dia 16 de maio, uma terça-feira, ou seja, próxima terça-feira, provavelmente após o horário de almoço, o FIFA 23 vai estar disponível para os assinantes do Game Pass Ultimate no Xbox One, Xbox Series X, S e PC. E é claro que também, para quem assina o EA Play lá no PC e no PlayStation, a inclusão da última versão de FIFA no serviço da Microsoft está acontecendo dessa vez antes do esperado. Porque o FIFA 22 chegou no dia 23 de junho do ano passado. Se você curte jogos de futebol e ainda não comprou e estava esperando a chegada do FIFA 23, agora é só esperar uma semana para baixar e começar a jogar com o Game Pass. Reveladas novas informações do Starfield, próximo grande lançamento do Xbox e Bethesda, que está chegando no Xbox Series X, S e PC no dia 6 de setembro. O jogo acaba de ser classificado no ESRB, que é um órgão responsável por definir a faixa etária a que o jogo se destina e temos as seguintes informações. O jogo será classificado como M, maduros para pessoas acima de 17 anos, terá sangue, linguagem forte, temas sugestivos, uso de drogas sintéticas e também violência. Temos aqui detalhes da violência. Os jogadores usam armas futuristas, lasers, machados e explosivos para matar inimigos. O combate é rápido, com tiros frequentes, gritos de dor e explosões. Ataques a alguns inimigos podem resultar em efeitos de respingo de sangue. Vários ambientes retratam manchas de sangue no chão ao redor de cadáveres. Grotesco isso! Algumas citações sugestivas também aparecem no jogo de acordo com o ESRB. A vida é uma doença sexualmente transmissível que é 100% fatal. Eu sou a favor de ficar um pouco selvagem, mas da próxima vez vamos tentar sem os jetpacks. Fala em ver estrelas. Ué, isso foi incrível. Detalhes do uso de drogas ali. Uma droga fictícia, a Aurora é proeminente no jogo com uma sessão envolvendo personagens dos jogadores trabalhando em um laboratório de drogas ilícitas. Os jogadores também podem obter a Aurora roubando-a ou comprando-a de fornecedores. Consumir a Aurora no game vai resultar em um efeito de distorção na tela. As palavras fuck e bullshit aparecem no jogo, jura? Starfield tá programado pra ser lançado como eu já adiantei aqui exclusivamente no PC e Xbox, nos Xbox Series X e S, também chegando day one no Game Pass no dia 6 de setembro desse ano de 2023. E aí, vocês estão ansiosos pra saber mais sobre Starfield lá no dia 11 de junho no Showcase do Xbox, que terá também o Starfield Direct na sequência dia 11? É um domingo às 14 horas e vai ter uma live aqui no canal, então fica ligado. Comenta aqui embaixo o que você espera de Starfield. E essas foram as novidades de hoje desse vídeo aqui no canal Só Xbox sobre o Xbox. Pra não perder nada, eu já avisei, né? Deixa o like, se inscreve aqui no canal, que é muito importante, assim você não perde nenhum vídeo. Tem vídeo todos os dias. Muito obrigado pela sua presença nesse vídeo. Até aqui o final, valeu demais. Já adiço um só Xbox. Falou e tchau, pessoal. Tchau.